Aconhece, sei muito bem dessa mina Provesta noite a conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela, ela, ela pode Ela pode, ela, ela, ela Ela pode, ela pode, ela, ela Ela pode, ela pode, ela pode Na terra de sábio, por Generally Na terra de sábio Aconhece, ela pode, ela pode Ele é um partido Se nós tivéssemos, apenas o tanto do mundo, a gente de nós vai ganhar? Eu organizemente, há qualquer Student心 por isso Mas é uma história diferente todo night Se você tivesse realmente tentado me matar Música 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 Música